E nesse tempo também que eu tava estudando com esse professor André, eu não me lembro se foi em 97, acho que foi em 97, eu entrei no conservador de Tatuí fazendo, eu prestei para fazer violão erudito, né, porque lá só tem erudito, não sei se tem popular nome, mas eu entrei com erudito, mas aí quando eu mudei aqui para Santos em 98, final de 98, aí eu saí também, acabei saindo, porque acho que ia ficar meio complicado daqui pra lá, nem saber como era a distância e tal, Aí eu acabei parando, aí depois eu comecei a estudar aqui em Santos também, quando eu vim pra cá eu entrei no conservatório lá em Cubatão, mas lá eu fazia só a clarineta, eu também aprendi clarineta nesse tempo E lá em Tatuí, você lembra com quem você estudou? Em Tatuí? Não me lembro do nome, eu me lembro do nome do professor que eu tive em São Paulo, depois eu estudava no Sousalinho de São Paulo, lá era o Ricardo Malpigue, seu nome é o nome dele Agora, mas eu fazia, lá em São Paulo eu estudava popular, eu estudava popular Bacana Agora no Tatuí não me lembro do nome do professor, você acredita? É que você não ficou muito tempo lá, né? O Ricardo Malpigue era de, ou era de, nossa, não lembro Não tem problema E eu para nove, não lembro Aí no Sousalinho eu fiquei um ano e meio, dois anos, acho que eu fiquei no Sousalinho, mas só com popular, sabe? Mas nesse inteirinho já, eu comecei já a dar aula lá em Mojão Sul, em 98 eu comecei a dar aula Comecei lá até para uma amiga minha e tal, aí quando eu mudei aqui para Santos Eu frequentava, eu era católica na época, eu frequentava igreja Aí eu tocava na missa lá no interior, aí quando eu vim para cá, eu me ofereci para tocar, né? Porque eu moro aqui perto da igreja de Embareca em Santos Me ofereci para tocar, claro, porque eles aceitaram e tal Aí eu entrei no grupo lá e ofereci, falei, não tem como eu oferecer aula de música aqui na igreja? Vocês me emprestam uma sala E o pessoal lá, eu dou uma porcentagem para a igreja, eu só preciso me ceder no local Foi quando eu comecei a dar aula aqui em Santos Aí veio, aí se ouviu o aluno, né? Aí veio aquele monte de aluno que eles anunciaram nas missas, né? Aí dava aula em grupo também Aí depois que começou a surgir uns alunos particulares Legal essa visão empreendedora desde cedo, né? De aproveitar os momentos ali, né? Opa, a propaganda de graça ainda me ceder no lugar Aí eu dava uma porcentagem lá, também eu comprava meio baratinho Também estava começando a dar aula, né? Sim E aí, só que também quando eu vim para Santos Como eu fazia aula de clarinete, eu estava em uma banda lá no interior E eu procurei também, eu procurei conservatório, a banda de Cubatão Eu curtia o Projeto Luri, né? Aqui em Cubatão Lá mesmo, no interior, que me informaram Aí eu entrei aqui para procurar o Projeto Luri E eu entrei e comecei a fazer aula com a Milady, de clarinete E fazia aula com o Olavo, de clarinete também, no conservatório Não sei se o Olavo, acho que ele não dá mais aula lá no conservatório de matão Eu tive aula com o Olavo, de teoria De teoria, né? É, grande Olavo Mas eu fiquei pouco tempo também É, que graça Mas eu acabei com que eu fiquei um pouco tempo E na banda também fiquei pouco tempo no Guri, acabei nisso Mas eu continuei tendo aula com a Milady Aí foi que a Milady em 2000, ela me indicou para dar aula numa escola, na UMAP Ela me indicou para dar aula de clarinete lá, entrei lá como aula de clarinete Para dar aula de clarinete, mas como eu já dava aula de violão, né? Ainda bem que eu dou aula de violão, porque senão eu ia passar fome se eu fosse só dar aula de clarinete Porque eu tive acho que uns três alunos máximos Tanto que hoje eu nem consigo tocar mais, eu estou usando aparelho agora, eu não consigo tocar clarinete Mas a minha paixão também foi, né? Na época, eu adorava Aí comecei a dar aula em 2000 nessa escola, aqui em Santos, na UMAP E a escola, eu fiquei tendo até 2018 Mas eu passei por várias escolas aqui, já ganhei aulas em vários lugares também Mas eu comecei o grande fim de escola aqui em Faramak E aí